Fala, meus amores! Vamos começar mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho mais de português, tá bom? Bem, nós vimos falando em português aqui sobre o arco-íris, né? Nós fizemos alguns textinhos sobre o arco-íris lá nas páginas 37, depois na página 42. Vimos alguns textinhos e algumas interpretações sobre esse texto. E esses textos, né, falando sobre arco-íris, nós falamos muito sobre cores, sobre a importância das cores, né? Como a vida é mais bonita, como tudo é mais bonito por causa das cores, as cores diferentes, tudo colorido, né? Nós vemos as árvores com aqueles verdes, um mar com aquele azul, e tudo fica mais lindo, tudo fica mais interessante por conta dessas cores. Lá na página 47 de Português, nós vimos exatamente isso, olha só. O que seria deste mundo se não existissem as cores? Observe essas imagens nas versões preto e branca. E aí vocês vão ver, ó. Essa preta e branca e essa colorida. Essa preta e branca e essa colorida. Gente, conseguem observar como as informações ficam muito melhores, ficam muito mais nítidas por causa das cores? A gente distingue melhor uma coisa da outra? É claro que tem coisas que ficam melhor em preto e branco, né? Por exemplo, tia Átila aqui com olheira, agora tia Átila em preto e branco. Viu? Preto e branco escondeu a olheira da tia Átila, por exemplo. Mas viver no mundo preto e branco deve ser bem menos legal, né, gente? Bem menos interessante. Imagina vocês aqui, tudo preto e branco, né? Vai na praia tudo preto e branco, vê o céu preto e branco. Existe uma doença, né, que é daltonismo, que ela é na maioria das vezes em homem, quase que 100% em homem. E com essa doença a pessoa não consegue distinguir algumas cores. Eu conheço um daltônico, que é o pai de uma amiga minha, e ele não consegue distinguir algumas cores. Por exemplo, ele dirige, E o sinal de trânsito, ele não consegue ver verde, vermelho e amarelo. Ele vê cinza mais claro, cinza médio e cinza escuro. Ele vê tons de cinza, na verdade. Ele não consegue distinguir as cores. E tem uns vídeos bem bacanas, que vocês podem procurar aí no YouTube, que é assim, Pessoas com daltonismo recebendo óculos especial. Pode colocar assim que vai aparecer. São pessoas que não conseguem enxergar o colorido e quando colocam óculos, elas conseguem. E elas choram de tanta emoção, de tão lindo que é. Porque com esse óculos especial, elas conseguem distinguir cores. E elas ficam assim, perplexas, né? De saber que o mundo era assim, tão lindo, e que elas só conseguiam enxergar preto e branco por tanto tempo. Tons de cinza, na verdade. Em seguida, na página 48, vai ter algumas perguntinhas aí, né? Querendo saber a opinião de vocês. Perguntinhas pessoais. E vocês vão colocar de acordo com o que vocês entendem, tá? Número 1. Você consegue imaginar o mundo onde vivemos em preto e branco? Como vocês pensam que seria? Número 2. Será que as cores influenciam no comportamento das pessoas? Por quê? Você acha que as cores em determinado lugar deixam as pessoas mais tristes, deixam as pessoas mais felizes? Você acha que influencia? Você vai dizer sim ou não? E por quê, tá? Número 3. Qual propaganda chamou mais sua atenção? A colorida ou a em preto e branco? Aqui na página 47. Número 4. Observe o colorido das imagens das propagandas e responda. Quais são as cores mais usadas? Nas duas, tá? Pode comparar as duas. B. Quais são as cores mais fortes e vivas? Tá bom? Página 49. Em sua opinião, é importante usar cores nas propagandas? Por quê? Para você, é importante fazer propagandas com cores? Usar bastantes cores diferentes? Por quê? Cinco. Que tipo de texto é esse, gente? É um poema? É um texto dissertativo? É uma propaganda? É uma charada? Que tipo de texto é esse, ok? É um texto informativo? Ele tem bastantes informações, tá? Seis. Os dois textos são de propaganda, porém, cada um está direcionado a um público. A. Para quem a primeira propaganda está sendo dirigida? A primeira propaganda é para que público? Quem eles querem afetar com essa propaganda? B. E a segunda propaganda? Para quem foi feita? C. Como você percebeu essa diferença? De uma propaganda em outra, como você conseguiu perceber para qual público cada uma foi feita? Ok? Sete. Releia a frase da primeira propaganda. O porta-joias do seu tesouro. O que você entende com essa expressão? Naquela propaganda ali, quem é o tesouro? O seu tesouro. Quem é o tesouro? E o que é o porta-joias? Ok? E por último, por hoje, nós vamos lá para a página 50. Que vai estar escrito assim, ó. Qual foi a intenção do autor a usar essa expressão? Essa expressão, o porta-joias do seu tesouro. O que você acha que ele quis dizer quando ele usou essa expressão? Ok? Observe bem lá, ó. A imagem, tá? Vocês podem ver que tem um... Um pezinho, tem um sapatinho. O que ele quis dizer quando ele usou essa expressão? Número 8. A segunda propaganda usa a frase, Brasil unido contra dengue. Mobilize sua família e seus vizinhos. Essa propaganda pretende vender algum produto? Qual é a intenção dela? Essa propaganda tá vendendo alguma coisa? Tá anunciando um produto? Ou tá informando alguma coisa? Ou tá querendo incentivar alguma coisa? Qual é a intenção dessa propaganda? Pra que essa propaganda foi criada? Ok? Número 9. Em sua opinião, a segunda propaganda é importante? Por quê? Lembrando que quando tem duas perguntas, a gente precisa responder as duas, tá? É importante? Sim ou não? E por quê? Pensem lá, observem bem a propaganda e vejam se tudo que tá escrito ali é uma coisa importante pra vocês, tá? Número 10. Observando as duas propagandas, pode-se perceber que a intenção de cada uma é diferente. Agora responda qual é a intenção. Na primeira propaganda, aquela propaganda, qual era a intenção dela? Ah, ela queria anunciar uma coisa, ela queria conscientizar as pessoas, queria vender algo, queria mostrar uma paisagem. Qual era a intenção? Na primeira e na segunda propaganda. Ok? Meus amores, e por hoje a gente fecha. Eu sei que foi um pouquinho mais de atividade, né? Mas é porque todas essas estavam aí ligadas umas com as outras e é legal fazer todas juntas pra cabeça ficar fresquinha, tá bom? Então por hoje vai ser isso e amanhã eu espero vocês na nossa aula online que a gente tem mais aula, tá? Beijinho, galera! Beijinho, galera!